Nós estamos satisfeitos com a 16ª SPOAC, que começou na quarta-feira, começou bem, graças a Deus, foi tudo ótimo. Bom público, o show do Luan Santana, muito bom, o público compareceu, ficou satisfeito. Na quinta-feira tivemos a 5ª Solidária, também com um bom público, uma boa arrecadação de alimentos. Na sexta-feira, que foi ontem, nós tivemos o show do Gabriel Valim, com um público excelente. O rapaz deu um show muito bom, agradou a todos, segurou o público até o final. E hoje nós temos a expectativa do show do Humberto e Ronaldo. Eu acredito que será também um show de primeira linha, que irá agradar bastante. Nós temos o público chegando ainda, já são 10h30 agora. O público está chegando, grande quantidade, então tenho certeza que hoje será um show que também agradará muito. Diante disso aí, nós agradecemos, logicamente, a todos que compareceram, que prestigiaram a 16ª SPOAC. Não só o público de Cacoal, como da região, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta, Ministro André Aza. Enfim, a região toda, nós tivemos população, nós tivemos um público dessa região toda. Nós ficamos satisfeitos, porque nós agregamos todo esse público dessa região, que é Cacoal centraliza isso aí, justamente para mostrar a força do agronegócio na nossa região. Bom, o trabalho começa bem antes, começou já no ano passado, então a gente fala que são cansativos os cinco dias de festa, mas é muito mais cansativo todo o preparo dessa festa. São vários meses buscando os shows, contratar os shows, os expositores, fechar contratos de expositores, dos anunciantes também na exposição, mas graças a Deus tudo conseguiu ser feito a tempo. A festa aconteceu nessas cinco noites de uma forma bonita, né, para todo mundo, para todo o público presente. Os três shows agradaram o público, foram estilos um pouco diferenciados, aí aquele mais romântico, que é o Luan Santana, o estilo novo, que é aquele sertanejo meio eletrônico, que foi o Gabriel Valim, e encerrando o último show no sábado com o sertanejo universitário, que é aquele dançante para a galera se animar, com o Humberto e o Ronaldo, né, acho que a Décima Sexta Espoaque com certeza foi uma festa para ficar marcada pelos seus shows, mas também pela valorização do agronegócio, com a realização de leilões, de shopping do gado leiteiro, e também diversos expositores agrícolas, dando oportunidade para o pecuarista, aquele produtor, comprar o seu equipamento, né, através de financiamentos realizados aqui no próprio parque. Acho que a festa, o resultado não podia ser melhor. Quero agradecer a presença de todos, a população de Cacoal, e em especial a população de Pimenta Bueno. A cobertura que a KQTV fez aqui nesse evento foi algo que nunca antes aconteceu, de um outro município vir e estar todo dia presente aqui, como vocês estiveram aqui com a gente. Quero agradecer a presença de vocês e agradecer a todo o público de Pimenta Bueno, que se fez presente na festa também. Olha, foi muito bom, foi lindo, sabe, a 16ª Expo A, que eu me diverti muito, estava bem bacana, tinha bastante gente, o pessoal veio conferir e ó, 10! A oportunidade de estar aqui é única, né, tantas meninas tentam, o ano que vem são mais três, esse ano foi a gente, então é uma coisa que vai ficar presente para sempre, as pessoas também vão lembrar, querendo ou não, e foi muito gratificante, espero que as pessoas tenham gostado de ver a gente aqui, recebendo todos vocês, e que o ano que vem as meninas representem melhor ainda, né. Foi realmente muito bacana, a experiência foi incrível, e assim, nós curtimos muito do início até agora, ainda vai terminar amanhã, tem mais um ano ainda de reinado, e assim, quem tiver a oportunidade de participar, participe, porque a experiência é inexplicável, não tenho palavras para descrever, e como a Marta disse, esperamos que nós tenhamos atendido e suprido, no caso, a nossa faixa, tenhamos honrado isso, e é isso aí. Então, a gente está muito feliz, né, Ronaldo? Não é possível, né? Essa é a primeira vez que a Cacoa é uma festa tão bonita, tão grande, né, a gente chegou e já viu uma galera aí presente, e a gente preparou um show com muito carinho para toda moçada, a expectativa é a melhor possível, a gente espera voltar aí. Com certeza a galera vai curtir bastante aí, é isso aí. A gente está terminando o nosso quinto CD, né, é o disco de estúdio, vai ser lançado agora no começo do mês de setembro, dia 2 de setembro a gente lança a primeira música. Na verdade, nós lançamos a Lodj, que faz parte desse trabalho, e a segunda canção é a Canto Baby Choro, que dá nome ao disco, vai ser lançado no dia 2 de setembro para toda a galera. Vamos lá, vamos com a nova Lodj, pode ser? Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda Lodj. Isso aí, tá bom, até lá. 5 4 3 Eu vou parar, 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 eu só vou beber, mas eu vou parar. 2 Eu não sou de ninguém, não quero ninguém, dei férias pro meu coração. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês, a história de um amor, de tudo que ela viveu. Eles venderam beijos, e levaram romance para milhares de fãs. Agora, eu vou contar pra vocês, de Goiás para o Brasil. Áudio Mix, Peninha Produções, J&M Produções e Som Livre apresentam... Humberto e Ronaldo. Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar, vem. Eu já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas eu não vou parar, eu só vou beber, mas eu não vou. Quem tá feliz, só tu gritou, hein, moçada? Eu vou falar assim, vem. Eu vou falar assim, todo mundo. Safer uma festinha, que a galera me chama, tem um, dois, três. É casamento passado, com matura aniversário E a ficha de bebê, tô pronto pra Mas eu sei, mas agora eu deixo e eu vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei, eu deixo e eu vou parar Só mais hoje e amanhã, joga a mãozinha pro céu e canta Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou Eu vou parar, eu vou, eu vou Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou Ei, coração! Arrocha aí, menino! Não para não, gente! Vamos lá! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu vou parar, 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 eu vou parar, eu vou parar